O que é o Seguro? Acho que você está ali no fogo, vai que... Por isso, faça o Seguro da Bradesco Seguros, porque afinal, vai que... né? Você sabe. Bradesco Seguros. É melhor ter. Seguro da Bradesco Seguros. Seguro da Bradesco Seguros. Socorro! Socorro! Fujam dele! Seja Bahia de Olinda! Um assassino! Socorro! Bem, o mais importante é deixar registrado é que depois desse jogo entre mortos e feridos, não sobarão feridos. Porque o Bunda de Aspirina, o famoso Geleia de Olinda, está preparado para qualquer jogo. Eu treinei. Ué, a sorte é você. O que dizer desse Betão Geleia de Olinda? Ele é uma lenda. Ele é muito forte. Ele é muito rápido. Ele tem um pâncepes com banha de cotação rápida. É o único no mundo. Ele é um herói, quase um super-herói. Ele enfrentou várias guerras no Vietnã, no Congo. Ele é muito agilidoso. E cuidado com o braço dele. Cuidado com o braço dele. Ele tem dois braços esquerdo. Ele é muito forte. Ele é muito ágil mesmo. Tomem cuidado. Qualquer coisa desista. Fale com a sua mãe e tem tempo. Sim, ele me fez parar. Ele me fez vender um churrasquinho na rua. Ele me humilhou. Ele acabou comigo. Aquele olhar. Nunca vou esquecer de mim. Não vou esquecer dele. Ele tem uma questão, assim, muito rápida no braço. Ele ataca assim. Machuca qualquer um. Destrói mesmo. Ele é pensativo. Ele é muito inteligente. Ele consegue fazer coisas que ninguém faz. Realmente é um excelente atleta. Apesar daquela barriga. Fantástico aquele bloqueio. Gosto muito dele. Sim, será algo insano. E eu quero avisar a Luciano Matheus, a Aliança Sultana e também ao Marcinho, que o negócio vai ser terrível. Vai doer demais. Vai ser algo que vocês nunca mais esquecerão. não curarão isso ao longo do tempo. Vai doer. Eu já estou avisando, hein? Não é boa, meu chapa. O Bojo, o Pubeite, o Tizil e a Companhia Limitada entraram numa roubada muito grande. Pode falar para eles ir preparando o Bojo para pagar o almoço. Pô, meu. Parece que não sabe que o Betão, o famoso geléia de Olinda, é o mais agilidoso que eu conheço. O cara joga muito medo. Tenho medo dele. Tenho muito medo dele. Ele é o número um. Ele é muito rápido, muito forte. Ele é o Betão. Apesar da barriga, é um cara agilidoso. Parece o massacre da saia elétrica. Ainda a gente quer jogar contra ele? Coitados. Aí, no jogo, eu desafiei. Eu disse a ele com todas as palavras. Pira, pequeno. Manda a boca. Aí, ele ficou trastornado. Esse tal de Betão, geléia de Olinda, ficou nervoso. Aí, ele pegou, num momento insano, subindo um poderoso ataque, muito forte. Pá, no meu dedo. Ai! Uh! Uh! Ai! Ai! Uh! Uh! Ai! 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 Eu já vi e causei muitos massacres. Mas o que eu vi foi impressionante. Era o tal de Betão. Ele pegava a bola, jogava contra seis. Ele via muito rápido. Ele atacava assim, assim, assim. Ele olhava para cima, olhava para baixo, dava de céu para baixo, todo lado dos caras. Acertava as costas dos caras. Eu vi isso. Ele pegou, fraturou a coluna de um, arrancou as pernas de dois. O cara era muito rápido, muito bom mesmo. Impressionante. É o Paulo Geléia de Olinda. Sim, eu tenho medo do Geléia de Olinda. Ele é muito rápido, muito ousado. Ele me ensinou a lutar, mas na pior forma, apanhando. Eu apanhei muito dele. Ele tem um golpe chamado chute no vácuo com joelhada. Bloqueia demais, defende demais esse garoto. Muitos tentaram, mas assusta todo mundo. A fala dele é terrível e joga demais esse rapaz. Sou um fã dele número um. Quero vê-lo bem, mas todos nós o tememos. Eu, Charles Balson, Chuck Norris, Kent Tarantino, Jean-Claude Van Damme. Foi tremendo para o Steve Siegel. Ele é muito ágil, ele é muito forte. Eu já enfrentei muitos predadores, exterminadores, minha esposa, minha empregada. Mas ele não dá. Ele é muito forte, ele é muito argelidoso. Ele pega, ele tem um braço muito rápido, cara. Ele é muito ágil mesmo. Temos medo dele. Ele é o melhor. Ele é sanguinolento, argelidoso. Potencialmente um assassino. Dizia o quê, André Betão? Um cara rápido, um cara forte, bonito, um cara inteligente. Eu dizia o quê? Ele é fantástico, na verdade. Ele é, acima de tudo, o melhor que eu já vi. Ele corta as pernas, ele corta os braços, ele ataca muito forte. Apesar daquela barriga. Olha o que ele fez com a minha cara, com o meu nariz, com a minha sobrancelha. Ele quer jogar contra eles. São muito loucos esses caras. Rezo por eles. Boa sorte a todos. Se não já não quiser o quê, não quer enfeitar o Betão. Não, se conforte, rapaz. Vai pra cima do cara. Só porque o cara é grande, que tem aquela barrigona. Aquela bunda espirinha. Vai pra cima do cara, rapaz. Então você não vai aguentar o punk. Nem punk mesmo. Vai pra cima do cara. Seu covarde. Vai pra cima. Pede pra sair, então. Pede pra sair. Pede pra sair, seu cara. Pede pra sair. Tá com medo do Betão? Pede pra sair, rapaz. Socorro, fujam dele. Seja Bahia de Olinda. O assassino. Socorro, fujam dele. E aí Seja Bahia de Olinda. Socorro, fujam dele. Socorro, fujam dele. Se inscreva. 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 Se inscreva.